olá essa dica eu peguei do pedrozão como desabilitar o ícone visualização de senhas no contorno de entrada aqui ele explica como é que é então eu vou fazer o seguinte pode ver que o editor apareceu esse olho aqui para aparecer foi editado a senha se a gente quiser não aparece isso aqui a gente vai fazer o seguinte vou entrar em projeto description advance e vou entrar aqui menu of aaf e vou escolher aqui edit control eu vou estar em baixo e aqui eu vou desmarcar o display pode ver que já não apareceu mais pra voltar vou fazer a mesma coisa e apareceu de novo é isso aí até mais e aí e aí